Loqueta Music Os melhores lançamentos Vem brosar com os bandidos Que andam de pé Gota de correr, bebida E eu vou sarrando Nossa clock Rebolando nossa p... Foi pra deixar o DJ feliz Eu vou descer com a Pepequinha Eu vou subir, descer Vou sentar com a Pepequinha Pra desfazer Eu vou te chamar de v... Vou sentar, vou sentar Vou sentar com a Pepequinha Bepequinha, Bepequinha Vou sentar com a Pepequinha Vou sentar com a Pepequinha Bepequinha, Bepequinha Vou sentar com a Pepequinha Eu brotei lá no Recife Vem brosar com os bandidos Que andam de pé Gota de correr, bebida E eu vou sarrando Nossa clock Rebolando nossa p... Foi pra deixar o DJ feliz Eu vou descer com a Pepequinha E eu vou sarrando Nossa clock Rebolando nossa p... Foi pra deixar o DJ feliz Eu vou descer com a Pepequinha E eu vou sarrando Nossa clock Jeová no beat Me maltratem seu safado Diretamente Responde lá pra... Convoquei essa lhe feita Pra brotar nas minhas terras Pra fuma minha erva Vai charrar na peça É poucas ideias O clima é diferente Os cara do Recife Que te fode nessa caixa Eu brotei lá no Recife Pra brosar com o bandido Que anda de pé Brota de correr, bebida Eu vou sarrando Nossa clock Rebolando Nossa p... Foi pra deixar o DJ feliz Eu vou descer com a Pepequinha Eu vou subir, descer Vou sentar com a Pepequinha De só te fazer Eu vou te chamar de... Vou sentar... Vou sentar... Vou sentar com a Pepequinha Bepequinha, Bepequinha Bepequinha Vou sentar com a Pepequinha Bepequinha 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 Vou sentar com a Pepequinha Eu brotei lá no Recife Pra embrasar com os bandidos Que andam de pé Gosta de correr, bebida Eu vou sarrando Nossa clock Rebolando Nossa p... Foi pra deixar o DJ feliz Eu vou descer com a Pepequinha Eu vou sarrando Nossa clock Rebolando Nossa p... Foi pra deixar o DJ feliz Eu vou descer com a Pepequinha Eu vou sarrando Eu vou sarrando Eu vou sarrando Eu vou sarrando Me maltratar seu safado Diretamente Restore de La Pax Restore de La Pax